Olá, meu povo! Olá, parceiro Jesus! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! No vídeo de hoje, viemos com um vídeo muito, muito, muito especial que é agradecendo aos... 1K! Ah, moleque! 1K! 1K! E é isso, meu povo! Vai saber agradecer, vai aparecer para vocês! Essa é a nossa condição, né? Eu vendo! A retrospectiva da gente é... Creio que a gente está gravando um vídeo sem bater, né? A gente está pela frente, né? Mas, quando bater, vai ser... O canal vai fazer 3 anos E... foi difícil, mas chegou, né? Depois de 3 anos, chegou a 1K! E até agora a gente não vai parar não, tá, meu povo? A gente vai gravar vários vídeos Tem muitos vídeos, tem 300 e poucos vídeos Não é porque eu comecei a fazer achando que ia dar certo, né? Que era 3 vídeos por semana, mas... E também veio o quê? O de Férias com a gente, o T2 Se a gente está um normal feliz É... janeiro todo dia Feio o de Férias com a gente Travam lá fazendo maratona Tem aí a playlist tudo montada para vocês, tá? E é isso! A gente vai agradecer a vocês! Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês! E a gente nesse vídeo aqui A gente vai colocar o top 3 dos melhores vídeos do canal Sim! Vamos pensando já aí, tá? E é isso, meu povo! Quero agradecer muito, 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 muito a Deus As meninas Tá faltando um aqui nesse canal As pessoas que passaram aqui nesse canal Quero agradecer a todos, tá? É... continue aí se inscrevendo, meu povo! Temos que bater a meta aqui A meta, primeiramente, é de 1K E as horas também, né? Sempre que o YouTube está tirando as horas do canal Não sei o porquê Mais uma hora vai chegar a 4.000 horas Vai ser difícil, vai! Mas nada é impossível para Deus, né, meu povo? E é isso! Aí quero agradecer primeiramente também a Deus Segundo as meninas E terceiro eu e a mãe Se ninguém assistiu, ela está lá assistindo o canal, tá? E é isso, meu povo! Vai lá, multidão, senão vai me emocionar Eu vou ficar emocionada! E é isso! Vamos lá! Quem vai receber? Eu! Vai! Tem terceiro lugar primeiro Terceiro lugar Um da Paçoca que a gente gravou Que Vitória mais se engasgou Aquele que Vitória roubou, né? Da Paçoca, mas tem dois, eu acho É o primeiro Primeiro da Paçoca Gente, vai estar aparecendo aí na tela, tá? Só a imagem, a capa É O primeiro do balão de... O primeiro do balão foi top também E o top 1, que é o melhor que sempre eu assisto É o da resistência da caixa d'água Aquele caminho! Aquele é o vídeo! É insuperável! É, o vídeo vai ver que eu vou assistir a minha cabo de rir Vai Vitória! Top 3 Top 3 Top 3 O... E é bastante vivo aqui no canal Que foi da costinha Tá em terceiro lugar? Aham Terceiro lugar Da caixa d'água Segundo... O... Balão d'água Que foi o dela né? Aham E... O primeiro é um top 1 Que pra mim É um dos melhores É muito engraçado Esse vídeo Que é... O do balde d'água O do balde né? O do balde O do balde Cante uma música Complete a música e... Que foi agora recentei Não... Não... O antigo O antigo né? Que a gente fez Também é meio legal Vamos eu vou comentar ai de vocês tá? O meu... Terceiro... É o meu primeiro vídeo aqui no canal Embora eu não tenha dado muita visualização Mas foi o que e com a minha outra Pra tudo dar certo né? E é isso Ai o meu segundo foi Todos os de férias com a gente A partir da agora Não... Não... Não sei lá Alguma coisa Não esse foi o de férias com a gente Tem a playlist ai montada Que eu fui ver que a gente não foi o 31 de janeiro Só foi muitos dias Muitos dias Muitos dias Só tem 27 No 1 de janeiro é 33 Eeeeeee Bacana E ai? Faltou 6 Faltou um bocado Agora por que não me pergunte Quando eu fui mudar a playlist Não sei o que foi que aconteceu A viaridade Não sei se foi porque a gente não gravou Eu não sei Mas a gente gravou A gente gravou Quando eu mudei aqui Eu falei que não sei Porque eu sei pela entrada A entrada até melhor O melhor foi a cara Foi as histórias com a gente É por ai É por ai A Samara Banda e Gonçalves E o meu também Top 1 Top 1 mesmo É o da Escócia Mas o primeiro é o melhor Que é o tanto que ele tá em 23 mil visualização E a nossa Ai são todos de sua costinha Mas o primeiro Foi o que assim Sabe mais marcou Que foi o tchan do canal Terraço né Terraço né Terraço né Que foi o que deu tchan pro canal aqui Que foi ele Lá ainda tá dando Que o povo tava assistindo ele E não tá assistindo o outro É Tá bacana Tudo ele como do balão d'água É Cresceu baixo A gente tem torre encerrada das costas Mas não conseguiu Mas não conseguiu Viu agora Já atingiu Viu lá E agora que o final A gente vai encerrar agora Se não der em nada a gente para É Como que quando a gente postou assim Deu 1 mil visualizações No estante Aí é isso Se vocês gostam de dar uma costinha Eu não gosto não Como eu não sei Mentira Mas se a gente for fazer a parte 6 né É Se a gente for fazer a parte 6 A gente vai vir com um desafio Vem passando aí Vai ficar diferente E é isso meu povo Quero fazer também O nosso O nosso O nosso tempo de férias Né Só vejo que a gente tá gravando muito Pelo fato de É Escola Estudos 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 Yes Estudos 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 E ela tá ensinando também Tia Lila Tia Lila E é isso Mas é isso Mas no salário a gente vai tenta gravar mais Para a gente alcançar mais Não é porque a gente vai bater as metas Que a gente vai parar não A gente vai continuar né A gente vai seguir Vai seguir E é isso Quando a gente sumir releva hein Quando uma não vem A outra venha Assim vai tá gente Quando as duas não podem vir, cada um tem seus afazeres E eu estou aqui só E a gente vai nessa caminhada, tá? Vamos rumo aos dois mil Quando bater mil, a gente vai pedir agora aos dois mil Se Deus te abençoe, Jesus E é isso, meu povo Deixa aquele like abençoado, se lembra do canal, tá bom? Esse é um vídeo muito, muito, muito especial Pra mim, pra todas nós Porque a gente bateu a meta Foi difícil, depois de três anos Não é fácil Quando bateu cem, a gente vai ter festa Foi isso, é mil Que foi tipo assim Tem escrito pra gente Era o quê? Realização Não foi Realização Realização Porque foi realização, porque a gente estava o quê? Naquele negócio De ideia, isso, aquilo Deve alguma coisa Gente, até hoje Eu anoto o livro, até chegar em um carro Tá anotando as dados e os escritos Pra eu ver os quantos que ganhou E ultimamente, tá ganhando mais Teve uma vez que Quando a gente bateu aquela meta Aí começou o povo parar de se inscrever Aí foi aquela agonia A gente já tinha comemorado Aí depois E assim foi Você fala articulando, é ele que corre o articulando É Tá indicado Tá indicado É É Aquela história de dois anos E aí? E aí? Nós não tinha filha Aparecendo aqui Fazer uma olhada Uma criança Dois anos Criei vários filmes aqui nesse canal Vários memes Tirei dois de memes Mas é isso Tá aí só aparecendo A por trás das câmeras É Toda vez que apareceu Era de lado assim Era de lado Agora aí Já ficou chocando Agora ela já ficou chocando É uma criança Tirei dois anos Rata de falar Nosso bebê aí Lili Gonçalves É Bebeia vermelho e branco No YouTube Pra que tinha vergonha, né? De aparecer De falar De falar É fraca É sério Olha a exposição agora Não é a exposição do nada Mas é isso Graças a Deus A gente conseguiu essa meta Vai passar aí vários vídeos Bem legais Vou pegar cada um Tem o seu momento específico Cada um do vídeo Que for passar aqui no final Vai ter um momentinho especial Tá bom? Assistam até o final desse vídeo Porque me ajuda bastante Nas horas Daqui não vou ler pra vocês Então metem aqui a função Mas só falta as horas Porque é muito, muito, muito É dói E é isso Deixa o seu like Um grande beijão Comenta aí sua parte favorita Nos vídeos Faça a Maratona do Lili Gonçalves E compartilha Manda pra geral Vamos agora aos Dozca Tchau Olá meu povo A paz do Senhor Jesus Bem-vindo a mais um vídeo Aqui no canal Tchau 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 Tchau